Fala galera, Leandro aqui, aqui do canal Leandro Marques, tá? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pintura simples aqui nesse vasinho aqui, tá? Antes de começar a falar alguma coisa da pintura, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, estamos aí com 8.100, falta apenas 1.900 inscritos para a gente bater a meta de 10.000 aqui no canal e a gente fazer o nosso sorteio e depois criar outra meta e vamos para frente, né? Então para você que não é inscrito ainda, convido você a se inscrever no canal, tem bastante coisa legal aí, bastante coisa mais legal ainda para vir, então você se inscreva, aperta o sininho de notificação para não perder nada aí do canal, tá bom? Então eu quero agradecer a todos, de 0 a 100, sem faltar ninguém, beleza? Então vamos lá. Esse vasinho aqui é um vasinho para suculenta, né? É um vaso, eu já fiz ele, ele tem ele aí no canal, um igual, né? Agora eu vou pintar esse aqui. Eu vou usar, para tampar algumas imperfeições, eu vou usar a massa corrida acrílica exterior, tá? Que nem isso aqui, ó, isso aqui é um risquinho de uma pedrinha e quando eu tava fazendo, ficou. Então eu quero tirar essa marquinha aqui, tem umas outras aqui, ó. É porque por mais que a gente tenta deixar o vaso mais liso possível quando tá trabalhando, fazendo ele, mas quando seca aparece alguma imperfeição, quem faz vaso sabe disso. Então eu vou usar aqui uma massa corrida e depois eu vou passar uma lixa, vou arrumar bem essa borda aqui para ficar bem bacaninha e depois eu vou fazer uma pintura nele. Não vou falar a cor agora, que é para você assistir o vídeo até o final. E aí 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 Então galera, esse, essa etapa aqui já tá pronta, já passei a massa, você vê que não precisa passar tudo no vaso. Ele não é para o vaso ficar emmaçado, é só para tirar as imperfeições, tá? Agora eu vou levar ali no sol, coisa de meia hora e a gente já termina ele. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, aí você viu aí que eu deixei ele secar, né? Lixei, lixei, ó. Essas imperfeições agora a gente vê até melhor, ó. Mas tá tudo coberta, tá? Tá tudo tampada, melhor dizendo, né? Tá tudo tampadinho. A boquinha aqui em cima tá bem quadradinha, lisinha. E agora a gente vai pintar. O que que eu vou usar? Tá aqui, ó. Nossa cor. Eu vou usar, eu vou pintar de azul. Ó. Só que ele é um azul mais forte. Eu usei a resina acrílica, a base d'água. Resina acrílica, a base d'água. Ou o famoso liquibrilho. E também tô usando a bisnaguinha xadrez azul. E umas duas gotinhas de preto. A quantidade é você que vai escolher aí. Você que vai colocar e ver a tonalidade. Se eu colocar, ó. Se eu colocar mais preto, ele vai ficar mais escuro. Ele vai dar um azul mais escuro. Quanto mais tinta preta eu colocar, mais escuro ele vai ficar. Tá? Então a minha, eu acho que tá bom desse jeito. Vou guardar pra cá. E a gente vai começar a pintar. E a gente vai passar. Galera, então tá aqui o nosso vasinho já pintado. São três de mão de tinta, né? Ele ficou... Eu tentei fazer aqui um azul petróleo. Não sei se... Não sei se ficou bom. E você que vai deixar aí no comentário. Pra me dizer se ficou bom ou não. Então ele tá pintado. Agora eu vou passar um spray. Um verniz. Esse aqui, ó. Não vou esconder marca, nada. É um verniz uso geral. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. E finalizar. Tá? Acompanha. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Eu vou passar nele pra ele dar um brilho. Então galera Vídeo de hoje Simplesinho Foi esse aí De uma pintura né Deixa aí nos comentários O que você achou Tá Deixa aí nos comentários Dá um like se gostou Se não gostou também Dá um like negativo Não tem problema não O importante é estar participando do canal Então gente É a semana que vem Eu vou trazer fazendo um Outro modelo de vaso Diferente ali E a gente vai Acompanhar junto Beleza Então Fiquem com Deus E até o próximo vídeo